Olá, devia quem está de volta? Ela mesmo, a Gabriela Lohan, gente. Finalmente voltei para o YouTube, não é bom? Passamos um longo período de quarentena e ainda estamos em quarentena. Nesse período eu me reinventei na internet, gente. Então, só uma retrospectiva aqui rápida, abandonei o YouTube por quê? O YouTube não estava entregando meus vídeos para os meus seguidores. Então, eu decidi boicotar. Ele estava me boicotando e eu boicotei ele primeiro. E aí saí do YouTube e foquei no Instagram. Tanto, gente, que nesse período de quarentena eu estava com 10 mil seguidores. Semana passada eu bati 100 mil seguidores no Instagram. Então, eu fiquei super feliz, comecei a gerar conteúdo lá. Meus conteúdos tinham grande visibilidade, já tem vídeo meu que tem 3 milhões de visualizações. Então, eu fiquei super feliz e decidi focar no Instagram. Olha, só que o YouTube é que é o YouTube sente falta, né? O YouTube é que é o YouTube sente falta e eu não decidi voltar para cá. Por quê? Muitas coisas aconteceram nesse período de quarentena. Me mudei, estou com um cenário novo. Houve casa nova. Tenho muita coisa para mostrar para vocês. Tenho um camarim incrível aqui na minha frente que eu vou fazer um vídeo. Vou mostrar para vocês tudo pela minha casa, mostrar como é o meu quarto de criação que ainda estou construindo. Mas já tenho um cenário pronto aqui, além de muitas outras coisas. Então, eu decidi voltar para cá. Eu decidi estar de volta aqui porque foi aqui onde tudo começou. Eu comecei no YouTube em 2014, gente. Desde 2014, aqui tem vídeos meus arquivados que eu pensei em refazê-los. Desde 2014. Então, assim, a minha essência, tudo que eu construí também está aqui no YouTube. Então, por isso que eu estou voltando. E, além do mais, eu bati 10 mil seguidores. Gente, agora eu fui ver e já estava com 11 mil e 200. Então, assim, é sinal de que as pessoas estão querendo consumir o meu conteúdo. E nada melhor do que eu voltar para cá. Do que eu realmente... Eu sei que é cansativo. Porque o que mais incomoda, gente, o que mais é triste para o YouTuber, é porque a gente cria conteúdo um bom tempo. É cansativo criar vídeo. É cansativo editar. Ainda mais quando você é sozinha. Ainda mais quando ninguém faz isso por você. E eu sou muito chata também. Eu gosto de fazer as minhas coisas do jeito que eu estou pensando. Se foge um pouquinho, eu já fico chateada. Então, por isso que a cobrança é maior, né? Mas estou de volta, tá? E eu decidi uma coisa também. E comenta aqui embaixo se vocês concordam comigo, tá, gente? Eu decidi tirar a vinheta do canal. E decidi parar de falar. Gente, clica aqui no sininho. Não, não, não. Não vou mais ter esse tipo de coisa. Ao invés disso, eu vou sempre trazer no início do vídeo uma frase motivacional. Ou uma frase, ou um vídeo que realmente toque o que eu estou pensando e que mostre um pouquinho da minha atmosfera nesse momento. Bom, Betânia. Ninguém meia do que ela pra falar o que a gente expressa. Pra falar o que está aqui dentro, né? Então, eu já digo e já vou avisando pras pessoas que assistem, pros haters. Porque também tem hater aqui, né? Tem gente que finge que gosta do meu conteúdo, que deixa lá. Mas a gente sabe que no fundo, no fundo, tá louca pra gente se estribuxar. Então, eu já mando uma frase logo da Betânia. Não mexa comigo que eu não ando só. Eu não ando só. Eu não ando só. Olha que coisa linda. Bom, gente, tem muita coisa pra contar pra vocês ao longo dessa volta pro YouTube. Pretendo gerar vários conteúdos, como conteúdos de beleza agora que eu tenho. Eu vou mostrar pra vocês, pra vocês não caírem pra trás. Mas olha aqui. Olha esse camarim, gente. Gente, eu tô louca, 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 louca pra gravar conteúdos de maquiagem, que eu realmente gosto. Nunca tive a oportunidade de gravar tantos assim, por conta de eu não ter um espaço. Mas agora eu tenho o meu quarto de criação. Agora eu quero saber um pouco de vocês. Como vocês estão? Sentiram a minha falta? Sentiram que eu parti? Como que é pra vocês saber que eu estou de volta? Comenta aqui embaixo como vocês estão nesse período de pandemia. Eu gostaria de saber também de vocês, gente, que é importante. Dicas de conteúdo. O que vocês querem que eu volte falando? O que vocês querem saber? Quero saber se vocês me seguem no Instagram, porque lá é importante que vocês me sigam mesmo. Não vou ficar falando todo o vídeo. Gente, me segue no Instagram. Gente, me segue no Instagram. Por que não? Já passou dessa fase. Quem quiser seguir, segue. Quem quiser ativar o sininho, ativa. Quem quiser dar like, dá like. Quem quiser dar dislike, dá dislike. Tem uma pessoa que sempre dá um dislike no meu vídeo. Não sei quem é, mas sempre tem esse dislike. Mas o importante é que esse dislike também é importante, né? Pra que o conteúdo se movimente na internet. Bom, o que eu posso mais contar pra vocês? Muitas coisas mudaram. Nesse período eu dei muita palestra pra empresa. Me mudei, como eu já falei. E fui confirmada pra uma série maravilhosa. Que eu acho que vou fazer um vídeo só sobre ela. Que é a série Arcanjo Renegado da Glooplay. Eu vou fazer a personagem Giovanna, que é uma mulher trans. Além disso tudo, ela é chefe do gabinete da presidente da Alerje. Ou seja, na história da TV brasileira, a gente nunca teve uma trans. Ocupando um cargo de poder tão grande como esse. Então eu fiquei super feliz. Foi um processo de teste. Teve tudo isso. Mas eu fui selecionada pra ver essa personagem. Então eu tô super feliz, super feliz. Obrigada a todos os seguidores que chegaram. Obrigada aos que se mantiveram aqui. Obrigada a todas as pessoas que gostam do meu conteúdo. Se você também tá no meu Instagram, obrigada por estar aqui também. É super importante essa volta pra mim. Eu pretendo postar um vídeo por semana. Porque como eu gero muito conteúdo no Instagram, às vezes fica cansativo. Então eu vou começar postando um vídeo por semana. E a partir daí a gente vê o que acontece. Se eu posto mais vídeos, dependendo da repercussão. Se o YouTube voltar e interligar meus vídeos pras pessoas. Que eu espero que aconteça. Porque vai acontecer. Eu quero... Eu quero estar de volta. Eu quero fazer essa plataforma de novo. Um lugar onde eu me sinto bem. Onde eu posso ajudar as pessoas. Através de ser uma pessoa que pode ajudar as outras pessoas. E saber também que o futuro a Deus pertence, sabe? Eu sei que ao longo da nossa vida, a gente já está com muitos obstáculos. Esse do YouTube foi o obstáculo que eu passei. Foi difícil deixar as coisas de lado. Foi difícil sair daqui. Porque eu já estava numa frequência muito boa de postagens de vídeo. Mas acabou que acabou. Às vezes a gente precisa também de um tempo pra gente, né? Estar em exposição é uma coisa que é maravilhosa. É uma coisa que ajuda as pessoas. É uma coisa que dá dinheiro. Mas também pode ser um ponto fraco quando você se expõe demais. Uma coisa que eu aprendi nessa quarentena também é não abrir minha vida pra todo mundo. Porque a gente não conhece as pessoas. A gente acha que conhece, mas não conhece. Não pense que você conhece. Não se abra com qualquer um. Sempre tem pessoas de confiança na sua vida. E na quarentena também me trouxe pessoas maravilhosas. São pessoas que compactuam com o que eu penso. Compactuam com o que eu acredito. E são pessoas felizes. Porque eu acho que o importante é isso. É independente de qualquer coisa. A gente buscar a felicidade. Se eu estou me sentindo bem aqui agora. É por isso que eu voltei. E é por isso que eu quero estar aqui. Falando. Me expressando. Trazendo à tona as minhas inquietações. Podendo ajudar as pessoas com a minha habilidade de se comunicar. E para isso tudo trazer a minha vivência. Porque eu acho que um fator super importante é a vivência. Estou super feliz. Porque já estou no meu terceiro período da faculdade de psicologia também. Então já é um passo a mais. E eu quero falar sobre tudo. Quero voltar com o pé direito. Quero trazer muito conteúdo novo pra vocês. E acho que é sobre isso. Um beijo no coração de cada um de vocês. Obrigada de novo para os que permaneceram. Obrigada de novo para os que chegaram. E é sobre isso. Um beijo no coração de vocês. E adivinha quem está de volta? Ela mesmo. A Gabriela Lohan. Estou de volta pra vocês. E é sobre isso. Um grande beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Cuidado com a pandemia. A pandemia não é brincadeira. Então assim. Usem máscara. Bebam água. Aumentem a imunidade de vocês o máximo possível. Porque a gente viu como foi difícil. E como está sendo difícil ficar em reclusão. Então é sobre isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Ai que saudade de dizer isso gente. Nossa que saudade. Primeiro saudade de dizer. Quem está de volta. E essa saudade agora de dizer. Até o próximo vídeo. Um beijo. Fiquem bem. Um beijo. 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 Um beijo.